Fica de olho nos países que já passaram por isso, a gente olha o que está sendo a China, por exemplo. Na China, os consumidores estão voltando aos poucos à realidade, mas quase que já em uns 70% ou 80% da maioria das atividades econômicas estão voltando à normalidade. O que está sendo observado agora com o consumidor da China é que eles estão conservando esse hábito que foi aprendido durante a Covid, durante o isolamento e durante a quarentena. Por exemplo, as pessoas que não tinham experimentado compras online, de cada cinco pessoas que testaram esse novo canal durante a quarentena, dois estão dizendo, eu vou ficar nesse canal, eu gostei desse canal. De cada cinco. De cada cinco, dois. E estou falando de cinco, não que compravam já, que testaram, experimentaram. Agora, e isso não é só para a indústria de alimentos. Eles estão, os consumidores da China, eles estão, já que testaram esse relacionamento online, eles estão ficando e querem ficar em quase tudo. Por exemplo, cursos online, consultas médicas. Para todos aqui, todos sabemos o grande desafio que nossos países na América Latina temos, por exemplo, dos serviços médicos. E só a parte de triagem. triagem. O triagem feito de maneira virtual, acho que é uma coisa que vai continuar acontecendo na nossa nova realidade. Então, sim, eu acho que daqui para frente, a gente tem que ficar muito de olho nessas novas tendências do consumidor continuar se relacionando de uma maneira virtual com todas as marcas e com todos os os grupos da economia.